Pois é, meu amigo, o jogo político continua acirrado e dando o que falar. Em alguns momentos, quando a gente aborda alguns temas aqui um tanto quanto espinhosos no nosso editorial, a gente tenta trazer a verdade para vocês, ou seja, falar da maneira mais concreta para que vocês possam entender, mesmo que às vezes isso incomode um pouco. Eu estou falando com vocês sobre a situação do PL. Há algumas críticas que eu venho fazendo em relação à postura do PL, em deixar correr solto os deputados a ponto de serem os campeões de emendas parlamentares. O governo Lula, deixar correr solto com alguns deputados que em votações importantíssimas não tem uma pressão do PL para que eles façam um trabalho, como a PDL que sustava o decreto do Lula que proibia armas de fogo. Os deputados do PL mesmo não votaram, então a gente faz algumas críticas aqui. Inclusive, a última crítica que eu falei foi sobre a fala do Costa Neto, que aconteceu há mais de duas semanas atrás, mas só veio dar uma grande repercussão anteontem, aqui na grande mídia, que veio dar repercussão. E eu disse que isso abalaria as estruturas do partido, abala o elo entre Bolsonaro e Costa Neto, que não gostaram nem um pouco dessa situação. O Costa Neto veio correndo depois e falou que não, que estão usando isso de maneira de loss, chegou a fazer ameaça, falou, ó, quem está falando isso aí lembra que quem causa intriga tem vida curta na política. Acontece que o Bolsonaro não gostou. E aí, durante um evento que aconteceu no domingo, o Bolsonaro falou em implosão do partido após os elogios de Valdemar da Costa Neto ao Lula. Você vai escutar esse áudio aqui comigo, esse trecho da fala do Bolsonaro aqui. O Bolsonaro tinha feito uma postagem já nas suas redes sociais com um trecho desse evento também. Esse aqui é um outro trecho feito pela Folha de São Paulo. Ouça aqui comigo. A política, né? Tu acha que o PL vai vir forte e isso vai fazer diferença lá em 2006? Ó, o rapaz aqui que estava conversando com o Bolsonaro, e isso aqui foi interessante. Os apoiadores foram para a porta da casa do Bolsonaro, se eu não me engano isso aqui, numa cidade do Rio de Janeiro. E aí Bolsonaro abriu a porta e falou, não, vou atender vocês. Abriu a porta, mandou todo mundo passar para dentro e estava conversando com eles. E o rapaz aqui, ele falou, Bolsonaro, você acha que o PL vai vir forte para 2024 agora e 2026? Qual que é a sua visão? E olha só a resposta do Bolsonaro. Tudo na vida, puxa um pouquinho para a vida familiar de cada um de nós. Problemas tem. Essa semana tinha um problema sério. Não vou falar com quem. Não, se continuar assim, você vai implodir o partido. Olha só, ele falou que essa semana teve um problema sério, e aqui ele está referindo ao Valdemar da Costa Neto. E falou, se você continuar assim, você vai implodir o partido. O Costa Neto não está sabendo lidar com essa ala de apoiadores do Bolsonaro que vieram. Alguns dos deputados que lá estão, eles são fiéis ao Bolsonaro, totalmente fiéis. Então, se você pegar nomes como Zucco, pegar nomes que vieram, o Cleitinho veio para o PL por causa do apoio ao Bolsonaro, trouxe um senador. E assim, esse público, esses candidatos, esses políticos, eles não vão aceitar essa, sabe, esse jogo, essa conversa mole do Valdemar da Costa Neto, fazendo afagos ao Lula ao mesmo tempo que está com o Bolsonaro. É por isso que o Bolsonaro falou que vai implodir o partido. A pessoa do partido dá uma declaração absurda. Eu ouvi. É como o Lula é extremamente popular. Manda ele tomar um 51 ali na esquina ali, ó. Não vem. Não vem. Me chamam. Não tem cinco agrícolas, não tem cinco agrícolas. Não tem sangue nem na praia, ele fecha a praia, né? Pra ele. Zola, né? Eu ia falar besteira aqui, ó. O PP da pessoa até é bacana, né? Com aquela coisa, né? Então, você vê que é um evento que, com toda certeza, incomodou o Bolsonaro. É um evento que, com toda certeza, incomodou os deputados que são alinhados com o Bolsonaro. Incomodou o Ricardo Salles, que a gente está vendo aí, o PL, dando afagos ao Ricardo Nunes. E isso vai criar um racha, vai criar uma quebra de confiança, inclusive, de apoiadores do Bolsonaro em relação ao que o partido diz. Tem unidade do partido. E aí, a crítica do Bolsonaro, com toda certeza, é correta. Teve também uma postagem do Bolsonaro, que eu quero dividir aqui com vocês. O Bolsonaro postou uma fala aqui de um caminhoneiro, né? Um vídeo que um caminhoneiro postou. E nesse vídeo aqui, o caminhoneiro fala sobre a questão da atuação do Bolsonaro em relação aos caminhoneiros. Dá uma olhada aqui. E até respondendo alguém nas redes sociais dele, que escreveu o seguinte. Ah, que dó. Achei que Bolsonaro tinha ajudado a categoria. Olha a resposta do caminhoneiro. É, vou ter que responder esse comentário aqui. Ah, que dó. Bolsonaro tinha... Achei que Bolsonaro tinha ajudado os caminhoneiros. Deixa eu te falar um negócio. Pra ajudar o caminhoneiro, é só o crescimento da economia. Isso tava andando muito bem. Isso já ajuda o caminhoneiro, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Claro. Onde eu estou aqui, ó. Na balsa. No Rio Araguaia. Aqui no Pará. São Geraldo do Araguaia, pra Xambioá. Tá vendo atrás de mim ali, ó? Onde que o Bolsonaro construiu. Obra paralisada pelo atual governo. Aqui onde eu tô em cima, é o que o atual governo quer pro povo brasileiro. Lá é o que o Bolsonaro queria pro povo brasileiro. Aqui o Bolsonaro não ajudou o caminhoneiro. A economia bombando ajuda o caminhoneiro. Obra parada é nosso problema. Um Brasil sem crescimento é nosso problema. Nossos caminhão em cima de balsa é nosso problema. Tá? Então, assim, o exemplo tá aí. Olha a obra do Bolsonaro e olha a obra do governo atual. Do governo atual é essa que eu tô em cima dela aqui. Que é a balsa. É isso que ele quer pro povo, pra nação. Enfim, e aí ele faz a crítica aqui, dizendo que a solução pro caminhoneiro é a economia. Eu vou além. Eu vou além. A solução pra desigualdade é a economia. A solução pro saneamento básico é a economia. A solução para os conflitos e problemas que nós brasileiros temos é a economia. Digo que a solução, até pra violência, é a economia. Então, não podemos deixar de observar a questão da economia. Mas como que o Lula anda observando essa questão? É simples. Quando é pra ter uma reuniãozinha com ditadores e líderes não democráticos, o Lula corre pra estar lá. Só que quando a reunião é uma reunião séria, que trata de pautas econômicas, aí ele prefere fazer campanha aqui no Brasil. Quer um exemplo? Tá rolando a reunião dos líderes em Davos. Ficou conhecido como o Fórum de Davos. Acontece que é um fórum econômico mundial muito conhecido. É conhecido como o Fórum de Davos, que acontece, inclusive, lá na Suíça. E aí, o Lula resolveu não ir. Matéria do Poder 360. Sem Lula e Haddad, o governo deixa o Fórum de Davos em segundo plano. Ali, no Fórum de Davos, é que você vai decidir grandes questões econômicas importantes para o Brasil. A partir da participação no Fórum de Davos, se torna mais importante, porque ele oferece ali uma oportunidade de você trocar ideias com países em desenvolvimento. A Suíça mesmo é um país que deu certo. E por que não estar lá e aprender com esses países desenvolvidos, países que já têm uma economia pulsante? Essa questão não é a pauta de prioridade do Lula. Todo mundo reclamou que o Lula viajou, 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 viajou. E agora que há uma pauta importante em Davos, não vai. Davos, Davos, não aparece. E aí, é lógico que os questionamentos sobre a questão da economia vão estar pairando sobre a cabeça do governo Lula. Vamos lá. Vamos falar de Nicolas Ferreira agora. Esse cara é um fenômeno. É espetacular, mas realmente espetacular o alcance que esse cara tem nas redes sociais. Eu oujo dizer que com o passar do tempo ele vai se tornar maior do que o Bolsonaro nas redes sociais. O Lula fez uma mega produção com muito dinheiro público sobre o 8 de janeiro e colocou na Globo e a Globo teve fiasco de audiência, queda na audiência durante esse evento do Lula. Já o Nicolas fez um vídeo, uma edição, simples, sem custos mirabolantes, sobre o 8 de janeiro. Passou, em poucos dias, de 16,4 milhões de visualizações. O deputado federal Nicolas Ferreira lançou os quatro primeiros episódios de um documentário que conta histórias de presos pelos atos do 8 de janeiro de 2023. A proposta da produção é contrapor a ideia da esquerda de que houve uma tentativa de golpe de Estado naquela data. 16,4 milhões. Isso é impressionante. Isso é algo, assim, surreal o impacto que esse cara tem nas redes sociais. E aí mostra o quanto a esquerda ainda tem medo do Nicolas Ferreira. Porque ele consegue desfazer a narrativa que estruturas e conglomerados gigantescos de informação ou desinformação tem. E ele consegue alcançar ainda com um impacto muito maior. Isso sim, isso sim, a esquerda tem. Pode ter certeza. Vamos falar de um último caso aqui nesse vídeo aqui. Pessoal, matéria do Ceará Antena. Eu coloquei aqui o comentário com vocês sobre um vídeo. Dois vagabundos canalhas entram numa loja. A moça atendendo eles com a maior boa vontade do mundo. Atendendo esses dois rapazes. E aí, olha que a moça vira um deles, agarra a moça por trás. E dá facadas no pescoço da moça. Tudo filmado, gravado, com a cara dos canalhas aparecendo. E aí, o que acontece? Eu te explico. Um dos suspeitos por esfaquear a dona da loja em Juazeiro do Norte é solto em audiência de custódia. As boas e velhas audiências de custódia. Mas num caso de impunidade no Ceará. Na última sexta-feira, uma dona de loja de roupas na cidade de Juazeiro do Norte foi esfaqueada por dois homens. Um dos capturados e principal suspeito por intermedial crime foi preso no sábado e solto em audiência de custódia. O homem, conhecido como alemão, tem antecedentes criminais por tráfico de drogas. De acordo com o juiz, não tinha situação de flagrante. Mesmo com as provas colhidas, ele decidiu soltar. Enquanto a vítima, Laísa do Nascimento Andrade, segue em estado gravíssimo na UTI. É o Brasil, né? Infelizmente. Enquanto isso não mudar, o nosso Brasil não sai do atoleiro que está. E mais cedo ou mais tarde, a população vai tomar as rédeas. A população vai partir para cima. E aí, meu amigo, é audiência de custódia popular que muitos já estão denominando. E aí eu não sei como o sistema vai segurar isso. Tá bom? Grande abraço, fica com Deus e vejo vocês no próximo editorial. Tchau, tchau. 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 Tchau.